E no jogo de ontem entre São Paulo e RB Bragantino, que você acompanhou aqui na tela da Record News, o São Paulo teve uma oportunidade de ouro para conquistar a vitória. A Ariel recebeu uma bola no meio de campo, correu mais que todo mundo atravessando o gramado, ainda limpou a goleira adversária e aí tocou para a Letícia Alves dizendo faz Letícia, é só empurrar para o gol. A Letícia acabou chutando para fora, mas a jogada da Ariel foi tão, mas tão boa que ela com certeza merece ser o nosso lance de energia de hoje. Aliás, Raio e Coutinho. O 17 tenta fazer o jogado, o São Paulo vem para o desarme e aí vai partir no contra-ataque. Com a Debinha, boa, bola na frente e saiu a goleira, o gol está vazio. Dá para fazer o segundo agora, São Paulo e Ariel. Bola no meio, liberdade, bateu para fora! Incrível, inacreditável o gol que perdeu a Letícia Alves. A goleira Thalinha saiu quase no meio campo, foi driblada. Ariel Dodói deixou para a Letícia e falou faz Letícia, faz Letícia, faz Letícia. E ela mandou longe, chutou para fora, perdeu uma oportunidade daquelas, a melhor do jogo e o São Paulo desperdiça uma chance incrível. Incrível!